Meninas, voltamos. Eu tirei um print aqui do que que aparece pra mim, pra vocês verem. Se alguém souber o que que é, o porquê que acontece isso, me fale, isso tá acontecendo desde ontem, tá? Eu não sei mais o que fazer, a gente trocou já de celular aqui, mas pelo jeito o problema é no Facebook, para a minha live sozinha. Pois é, meninas, tá difícil, viu? Facebook tenta derrubar... Acabei de tentar... Acabei, não, postei agora há pouco a foto, né, o print que eu tirei, pra vocês verem o que que apareceu aqui pra mim. Se continuar caindo aqui, meninas, infelizmente hoje não vamos ter live, porque vai ser impossível gravar dessa forma. É, meninas, aí qualquer coisa eu faço no sábado, tá bom? Sábado pela manhã, a gente pega e grava aqui pra vocês, tá bom? A gente faz a live, se começar a cair novamente, tá bom? É, vamos ver agora. Tipo, mas não... A gente já não sabe mais o que fazer. Não sabe mais o que fazer aqui, de tanto que tá caindo, olha, me dá fita aí. Até agora nada de cair, vamos ver. É, meninas. Tá difícil, viu? Então, ó, começa bem, mas daqui a pouco aparece que a minha live foi pausada. É, vamos ver, né? Eu postei uma foto aqui, quem puder me ajudar, quem souber o que que é, por favor, me fala. É, porque... Eu não sei. Sem saber aqui. Vou passar aqui as medidas, tá, meninas? Bom dia pra quem tá entrando. Bom dia a todas. Bom dia e sejam todas muito bem-vindas, tá bom? Olha só, meninas. Eu vou passar aqui, tá bom? Na medida. Ó, esse corpo aqui da peça, que é essa parte aqui, ó. Bom dia, Monique, Amona, bom dia, Rei, Lara. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. Giane, bom dia. Bom dia, meninas, bom dia a todas. Olha, meninas, vou passar a medida dessa parte aqui, ó, tá, ó. Essa parte aqui, que é o corpo da nossa peça, tá bom? Pri, bom dia. Bom dia, Pri, seja bem-vinda. Olha, meninas, tem 40 centímetros por 20, tá? E essa é a parte aqui da frente, onde vai o zíper, que é essa parte aqui, ó. Ela tem... Ontem eu até descosturei aqui, meninas, pra dar a continuidade hoje. 12, 12 centímetros por 20, tá bom? Vamos lá, eu vou ligar minha máquina. Vou costurar aqui, tá, ó. É, meninas, nós vendemos, tá bom? O recorte, eu já tinha falado nos outros 40 mil vídeos que eu fiz pra trás. A gente vende os recortes. Tá ficando chato, esse negócio. É, nós vendemos e tá 13 reais, tá bom? Ele vai com 5 peças pra você montar um estojo, tá? Um estojo duplo. Olha só, meninas, vou pegar aqui, lá na baixa aqui, pra as meninas verem, ó. Vou pegar aqui meu recorte, ó. Vou colocar aqui, ó, meu zíper aqui, ó. Frente do meu zíper com frente, com o direito da minha peça, do meu recorte. Vou passar aqui uma costura. Sônia, Maria e Cleide, bom dia. Bom dia, meninas. Sejam todas bem-vindas. Espero que essa live não caia, né? Mas... Vamos pedir, por favor, pra que não caia. Pri, você que teve interesse no estojo duplo, no recorte, me manda mensagem aqui no ateliê, tá bom? Aí você me fala quantos recortes você quer, me manda já o seu CEP, que quando a gente responder, eu já mando o valor do frete. Isso, olha aqui, meninas. Então, vai ser, ó. Eu peguei aqui um nylon 600 pra usar como fogo, tá? Então, eu vou pegar o direito do meu nylon 600 com o direito do meu recorte, do mesmo tamanho, tá, gente? É a mesma medida do recorte, é o fogo. Bom, e vou passar aqui uma costura. Tanto é que já tá até costurado aqui, que eu tirei a costura pra refazer hoje com vocês, tá bom, meninas? Sim. Ana Lúcia, bom dia! Bom dia, Ana Lúcia! Mary, bom dia! Vai chamando o fogo, meninas. Chama aí, por gentileza. Meninas, nós não vendemos o recorte da bolsa térmica, que foi da última live, tá bom? É, aquele lá nós não vendemos. Aquele lá a gente fez no tecido decorando mesmo, tá? Isso. Em breve, meninas, eu vou tá entrando aqui, pegar um dia aqui pra entrar, que eu vou gravar uma live falando só as peças que a gente vende, porque tá tanta correria que eu só consigo mandar umas mensagens pras meninas que perguntam. Mas eu quero gravar uma live e deixar tudo bem explicadinho aqui das peças que a gente faz na sublimação. E aí, nessa live, eu vou passar valores, tá? Olha só, meninas. Aí, aqui, ó, eu vou pegar essa parte... Ah, esqueci de outro forno. E agora? E que forno? Do Mylon 600. Tá aqui, não tá? Não é esse aqui? Não, não. É um outro. E agora, por aí, meninas. Vou pegar um pedaço, meu corpo. Ó, meninas, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar a parte aqui do zíper e vou virar aqui pra cima, certo? Ó, vou virar aqui e vou colocar reenche. Aqui, ó. Tá bom? E vou passar aqui uma costura. As meninas... Ah, meninas, uma coisa que eu também falei ontem e vou repetir hoje. Nós só vamos estar aceitando encomenda do kit de dia dos professoras até o dia 28 deste mês, tá bom? Por conta do correio, tá? Porque tem o prazo do correio ainda. É, então, eu tenho que produzir. Tem meninas que pedem pra eu fazer estampa com outra estampa diferente, com outra cor. Aí eu demoro um pouco pra produzir, pra ficar do gosto da pessoa. E também tem os dias do correio, né? É isso aí. Ó, meninas, eu vou pegar aqui e depois eu vou tá tirando, tá? Mas eu vou passar a medida do forro daqui, tá bom? Ó, pra vocês. Mas, enfim, ele tem... Esse outro forro, ele tem que ter 13 centímetros e meio, tá? Por 20. Mas eu vou colocar aqui só pra depois eu recorto. Ó, direito com direito. Coloco... Vou colocar aqui. Vou passar aqui uma costura. Meninas, desculpa porque eu não recortei. Mas a medida é 13 e meio, né? 13 e meio por... 20. Aqui a gente vai rebater, ó, gente. Tá, ó? A gente pega aqui e depois, ó. A gente vira pra cá, pra cima, ó. Certo? Vai virar. Todo mundo pra cá. E aí eu jogo só essa parte aqui pra lá, ó. Tá bom? O corpo da peça. Meninas, vamos compartilhar. A gente vai virar aqui e vai passar aqui, ó, um rebatido aqui, tá bom? Depois eu recorto esse aqui que tá sobrando aqui. Fátima, bom dia. E sim, é uma peça muito bonita, né? É, é uma peça muito legal, né, meninas? Pra voltar às aulas do ano que vem, show de bola. Pois é. Olha aí, meninas. Aí eu corto aqui, ó. Vamos compartilhar, meninas. Interessadas a comprar esse recorte, manda mensagem, tá bom? Isso aí. Vou colocar aqui meu cursor. E a Rafa, tá aí assistindo, Rafa? A Rafa tá assistindo, Monique? Ela tá aí com você, tá assistindo a gente? É. É, Rafa, ela e minha sobrinha. Olha só, meninas. Vai ficar assim, ó. Meninas, eu faço em qualquer tema, tá? Aí ficou assim, ó. Aqui, ó. O lado de dentro desse bolso aqui, ó. Tá bom? Vai ser aqui dentro, ó. Já tá com fogo, tá? Vamos lá. E aí, meninas? Eu tenho que colocar um arribite aqui, ó. Na alça. Porque aqui vai a alça, ó. Aqui eu vou colocar a alça, bem aqui, tá? E nessa alça, ela vai ter que ter um arribite. Já mostramos a peça pronta, Simone. Só um minutinho, que ela tá toda bagunçada aqui. E eu já monto ela de núcleo pra mostrar. Essa aqui é a alça, meninas. Essa alça tem 25 centímetros por oito. Tá bom? 25 por oito. Tá? Tá dando pra escutar, ó? Tem 25 por oito. Aí eu dobro ela aqui, ó. Ao meio, ó. Vou dobrar e vou passar aqui uma costurinha aqui, tá? A Monique falou que não, que a Rafa tá dormindo. É, Rafinha danada. A Rafa tá dormindo e a Sofia tá na escola. Ô, coisa boa, viu? E aí, ó, meninas. A gente vai virar essa parte aqui. E aí, meninas? Vocês estão empolgadas pra vir aqui, pra costurar? Vai começar a partir da uma, né, Lara? Isso. A partir da uma, gente. A gente vai tá fazendo duas peças juntas. É... E... E vamos tá... Vocês vão tá levando um molde. Eu vou tá produzindo uma mochila no dia. E... E vocês vão tá levando um molde dessa mochila pra vocês produzirem depois na casa de vocês. Tá bom? Cecília, bom dia! Bom dia, Laís, bom dia! Bom dia, meninas! Olha eu aqui. Um outro horário. Mas é só por hoje, tá, gente? Onde de ontem que caiu toda hora. Tava caindo demais e a gente acabou desistindo. Pois é, meninas. Mas, graças a Deus tá dando tudo certo, né? É, vamos torcer pra que sempre dê certo, né? Meninas, sobre o kit higiene bucal, que teve algumas clientes minhas que perguntaram assim, Ah, mas você só faz pra professora, você não faz, tipo assim, pra minha filha levar pra escola? Eu falei, faço. Que até entrou uma encomenda que é da Minei, que é uma cliente minha, ela pediu pra filha dela. Então, assim, a Necessaire, o kit higiene bucal, a pasta, até mesmo a pasta, a gente fez uma pasta ali que é pra uma colega minha que ela faz celular de dentista. E... Ela encomendou pra gente, pra ela poder colocar os trabalhos dela. A gente já mostra pra vocês como que ficou. Entendeu? Então, assim, dá pra fazer diversas coisas. Olha, gente, ficando assim a alça, tá? Deixa eu passar a linha daqui. Quem não quiser colocar esse tipo de alça, eu passo ela aqui, ela senta, certo? Dá pra colocar de nylon também. E aí, aqui, ó. Aqui é rente aqui com o zíper, tá, meninas? Ó, tem um rebatido aqui, a gente vai posicionar ela aqui, ó. Tá, ó. No final, melhor, no final aqui do nosso zíper, tá, ó. A gente coloca... Meninas, o nosso... A nossa sublimação, ela é estruturada no nylon 600, tá bom? É uma peça bem firme. É, ela é bem firme, gente. E aqui também, ó. Tô passando a costurinha. Não? Não vou passar um retrocesso aqui, não. Meninas, agora eu só vou pedir licença um pouquinho. A Lara vai ficar mostrando aí o recorte que... Isso. Da coisa... Do dia dos professores. Eu vou ali, só colocar uma ribite aqui e aqui, tá, ó. Esse é ribitezinho assim, ó. Tá bom? Pra dar mais segurança aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ó, 3 centímetros a gente coloca, tá? Mede 3 centímetros. Coloca o ribite. E coloca o ribite. Deixa eu ver, deixa eu ver, pra mim, pra raseira. Ó. O meu som. Mas enfim. Ó, meninas, eu vou usar uma bolinha aqui, ó. 3 centímetros. Vou virar aqui. Marco 3 centímetros e coloco. Aqui vai ser colocado o meu ribite. Eu vou rapidinho ali na outra sala colocar... E já volto. E eu já volto um pouquinho, tá? Enquanto isso eu vou explicando pra vocês. Isso. Ó, tá aqui o recorte. Eu já vou passar a medida desse aqui também pra vocês, tá? Ó, meninas. Vai chegar assim. Vai chegar dois estojos. Pra você mostrar dois estojos. O recorte chega assim. Rapidinho. Tá? Vai chegar a peça, o corpo da peça. Vai chegar essa parte e essa parte aqui. E a alça, tá? Vai chegar essas cinco pecinhas pra você. Vai chegar dois desse, esse, esse e esse. Fazemos em qualquer tema, tá bom? É... Deixa eu tentar montar ele aqui. Eu tô segurando o celular. Deixa eu tentar montar ele aqui. Vamos lá. Olha só. Ele fica assim. Olha só. Ele montadinho. Que coisa mais linda. Sobre o que este dia dos professores está mostrando ali atrás. Nós vamos vender ele apenas até o dia 28 deste mês, tá bom? Mas, tá até ali, ó. Que tem uma fadinha com um dentinho. Foi uma encomenda de uma colega minha. Porque ela faz faculdade pra dentista, né? E ela pediu pra colocar os trabalhos dela. Então, quando minha mãe voltar, eu peço pra ela abrir pra vocês verem. Que é um pouco diferente por dentro. No caso, a necessário. Que tiene bucal. A gente coloca o nome da criança. Faz necessário. É... Totalmente personalizada. Se você quiser, depois lembra assim. É pra aniversário, tá bom? Sara, eu nunca enviei nada pra fora do país. Mas, eu posso estar pesquisando pra você. Pra eu ver como é que funciona, tá bom? Esse tecido aqui... É sublimado, tá? E ele é estruturado no nylon 600. Ele é bem, ó. Ele é maleável. Porém, ele é um tecido firme. Porque o estojinho aqui, olha como que ele fica. Ele só tá no nylon 600 e ele fica durinho, ó. Ele não é mole. Ele é durinho. Não fica um estojo que se desfaz, que fica caindo. Ele fica um estojo durinho. Pega a pasta ali, por favor. E mostra pra elas. Olha aqui, nossa. Olha só. Entendeu? Certinho, ó. É bem legal. Aí você coloca as folhas. Bem simples, tá? Então, vamos continuar. Eu já coloquei o arrebite. Já coloquei aqui o arrebite, tá, meninas? Já coloquei, tá bom? E agora... E agora... Agora, tipo, agora que a gente vai pegar o fogo. Esse fogo, ele tá medindo... Tá com 52,5. Mas com certeza a gente vai ter que cortar ele um pouco, por 20. Tá? 52,5 metros, por 20. Pessoal, com certeza... É, com certeza a gente vai cortar ele. Vai refilar ele. Tá bom, meninas? Eu vou passar aqui, ó. Uma costura aqui. E uma costura aqui. Vou deixar aqui aberta, que é pra eu colocar o botão imantado. Tá bom? Tá bom? No nosso caso aqui, a gente tá usando o nylon 600 como fogo, tá? É, eu estou usando o nylon 600 pra... Pra forrar. Mas aí vocês coloquem o que vocês tiverem aí, tá bom? Pode ser um tricoline, enfim. Pode ser qualquer outro tecido. Aquele nylon acoplado, né? Também. O número desse arrebite, qual que é? É o número 3. É o número 3. A Rafa falou assim... Oi, Tia Rê. Oi, Lara. Bom dia. Acordei. Que lindo. Amei a cor. Vocês sempre errados. Obrigada, Rafa. Bom dia, Rafa. Olha só. É a Rafaela que deu sugestão dessa estampa. Olha só. Né, Rafa? É que foi feito pra ela. A tia não sabe dizer o nome das meninas... Super heroínas. Super heroínas. É a Rafaela, que é a sobrinha que escolheu. Deixa eu ver se não vai entortar. Vai entortar aqui. Peraí. Não sei se eu consigo tirar esse fio inteiro. Espero que fique assim. Se fosse pra colocar o fogo em tricoline, teria que colocar a manta? É bom pra estruturar, viu? Pra ele ficar bem durinho. Bem firme mesmo. Porque senão ele vai ficar mole, né? É bom estruturar assim. Tem pouco... Ou fazer ele todo no tricoline, enfim, né? Tem que estruturar assim, meninas. Meninas interessadas a comprar o recorte. Tá R$13,00. Vai com cinco peças pra você montar um estojo desse, completinho, tá? Interessado é só chamar. Estampas eu faço qualquer uma, tá? Qualquer uma do gosto de vocês. Tá bom? Coloco nome, coloco qualquer coisa, tá? É totalmente personalizado. Totalmente. Olha só, meninas. Aí aqui, eu vou tá cortando aqui, ó. Vamos refilar isso aqui. Certo? Opa, eu esqueci de uma coisa. Tem um detalhe. Eu esqueci de colocar os velcros aqui. Tá, galera. Deixa eu refilar esse lado aqui também. Eu também fiz um negócio aqui errado. Pega aí. Vamos descosturar. Acontece. É, a gente costura, a gente descostura e assim vai. Não esqueçam de colocar o velcro, meninas. Senão tem que descosturar. É, senão tem que fazer aqui, ó. Isso aqui que eu tô fazendo. Tá, gente. 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 Chega na live, esquece. Chegou a live, pronto. Dando-se. Então, a gente vai precisar de dois velcros de... Deixa eu ver que tá onde que tá aqui. Dois velcros de 11 centímetros. Tá, meninas? Dois velcros de 11 centímetros. E aí, aqui, ó, na aba... É na parte que não tem o desenho, tá, meninas? É, na parte que não tem o desenho, tá? Que o desenho que a gente fala que é esse aqui, tá? Não é aqui. É pro final. É no fogo. Vocês vão marcar, ó. 10 centímetros. E depois, uma outra marcação de 18 centímetros. Tá? Um com 10 e outro com 18. A gente vai ter que procurar mais um pedacinho. Isso, Sarah. Manda mensagem. Isso aí. É, aqui, porque a gente conversa... Se não me engano, foi você que me perguntou se eu enviava pra Portugal. Eu posso ver como é que funciona, tá? Porque eu nunca enviei nada pra fora do país. É, mas eu acredito que seja bem burocrático, né? Vamos ver. É, o que que vem no kit de dia dos professores? Vem um recorde pra você montar uma capa, uma necessaire, um kit de higiene bucal e dois recordes que é pra bolsa. E aquela faixinha de pôr na toalhinha, né? Isso, e a faixinha da toalhinha. É isso que vem. Olha, meninas. Eu vinquei aqui, ó. Encontrei aqui, ó. O meu meio aqui, ó. Certo, ó. Assim, ficou marcado. Não sei se tá dando pra ver. Nossa, minha luz aqui tá uma coisa. Mas tudo bem. Ó, e aqui tá a marcação de 10 centímetros e a marcação de 18 centímetros. Vou colocar aqui, ó. Tá? Ó, dobro aqui, ó. Meu velcro, a parte que é rústica, tá? E vou colocar aqui na minha marcaçãozinha, vou fechar mais o meu ponto. Coloquei no ponto número 2 aqui pra ficar bem fechadinho. E vamos fazer aqui, ó. Vamos fechar, costurar esse velcro. Meninas, o valor do kit de os professores com 6 recortes tá R$25, tá? Dá pra montar aquele kit completinho que eu mostrei. Esse daqui, ó. Aquele dali, dali de trás. Dá pra montar um completinho. Sim, nós enviamos a quantidade que vocês quiserem. Ah, eu quero só um kit. Aqui a gente não coloca limite, tá, meninas? Vocês pedem a quantidade que vocês quiserem. Ah, eu quero só um. Eu quero só uma necessária. A gente envia só uma necessária, tá bom? A gente tá aqui pra atender vocês. Não importa a quantidade. O outro também, tá? Aqui, ó. 18 centímetros até aqui. Ruti, sim, nós enviamos quatro kits, sim. Enviamos só as capas. Fazemos da forma que vocês quiserem. É vocês que mandam. Isso aí. Ruti, manda mensagem aqui no anteriores, assim, olha. Que depois que eu voltar de São Paulo, eu respondo todo mundo. Que eu já vou pro Brás. Eita, coisa boa. E eu vou pra 25. Cada um vai pra um lado hoje, atrás dos materiais. Quando eu voltar, respondo todo mundo. É isso aí, meninas. Aí você me manda mensagem. Tem sim como colocar com professora, né? Ou então prof, por exemplo, profiana. Enfim, tem como colocar sim, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu estou pegando encomenda deste kit. Fala assim, é com tema pra professora somente até o dia 28 deste mês, tá? Sim, mas depois, quem quiser fazer fora de época, já vem, né? Pode, a gente vai continuar vendendo. Sim. Também dá pra mudar. Tem mulheres que gostou do tamanho da bolsa, achou bonita, assim. A gente faz em outras estampas também, tá? Tô com cada estampa linda aqui. É, meninas. Meninas, o valor do frete. O valor do frete eu só posso passar depois que eu calcular a quantidade de peças que vocês querem. Então, pra saber o frete, vocês me mandam mensagem. Fala o que vocês querem e a quantidade que vocês querem. Aí eu calculo, tá? E aí eu passo pra vocês. Meninas, olha aqui. A gente vai colocar agora os botõezinhos imantados. Deixa eu medir aqui pra vocês, né? Ó, tá aqui, né? Tudo certinho. Vamos primeiro... Vamos colocar primeiro aqui. Opa, peraí. Deixa eu pegar aqui a régua. A Laís falou assim que o sonho dela é ir pra, se eu não me engano, pra R$25,00 e ir pro Brás. Ô, meu Deus do céu. Ela mora muito longe e é muito caro. Ah, que pena. Se não... Um dia você vinha aqui. Eu já ia convidar pra vir pra cá. É sério. Um dia você vem pra São Paulo, fica aqui em casa. Isso aí. A gente vai pra lá. Olha só, meninas. Deixa eu explicar aqui. Tá vendo aqui, ó? Meu botãozinho imantado. Aquela peça, esse aqui, ó. O machinho. É, que seria o machinho, né? Ó, e essa partezinha aqui. O machinho, né? Certo? A partir desse biquinho aqui, a gente conta, ó, 4 centímetros pra cá e 3 centímetros pra cá. Tá? Tá, ó. Então, seria da lateral, 4 centímetros. Daqui de cima, 3 centímetros. E a gente faz uma... um pontinho aqui, ó, na peça. É o lado. Não é o lado que tem o velcro, é o lado de cá. O lado do desenho. Mostra pra elas. É o lado que vai aqui, ó. Aqui. Aqui. Vamos fazer o desenho, tá? Aí, 4. 4 centímetros pra dar o lateral do lado de dentro. E 3 centímetros de cima pra baixo. Vou marcar. Opa, minha lapideira tá uma beleza. De novo. 4 e 3. 4. 4 centímetros pra dentro. 3 centímetros de cima pra baixo. Sim, a Regina que vocês veem sempre aqui na live é minha mãe. Regina é só eu. Regina é minha mãe e eu sou a Larissa que pouquinho apareço aqui, porque eu morro de vergonha. É, a Larissa não gosta de oferecer, não. Ela me põe eu aqui. Olha só, meninas. Aí eu peguei aqui, ó, tá? E a gente marca o meu gabarito, certo? Já marquei. Vou pegar aqui o meu... Aquele de abrir casinha, né? De desfazer costura, né? E aí a gente põe aqui, ó. Olha, meninas. Coloco a pontinha e pego na outra pontinha onde eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Certo? Então, vamos abrir essas casinhas aqui, essas marcações. E aí a gente vai colocar essa partezinha aqui, tá bom, ó? É, o machinho fica aqui. Isso. Olha. E aqui... Certo? Certo, ó. E aí eu vou pegar aqui a ponta da minha tesoura e vou abaixar. Certo? Do outro lado a mesma coisa. Eu pisei no seu pé. Pisei no meu pé, bonita. Coloca aqui de novo, certo? Vou abaixar pra lá e pra cá essas labinhas. Já ficou assim, certo? Isso aí. Aí, agora a gente tem... Vai fazer aqui um estojinho, tá, meninas? Nossa, ficou bom isso. Vou fazer aqui, ó. O estojinho, tá? Vou fazer um estojinho pra já adaptar aqui pra mim fazer a marcação de onde vai pegar pra colocar a outra parte do nosso botão, tá? Isso aí, um deles já tá pronto. Certo? Vai ser essa daqui. Mas primeiro eu tenho que colocar os dois estojos pra mim ver a marcação, tá bom? Vou reservar essa parte. Ó, tem um estojinho que tá pronto. Vou montar o outro que é a mesma coisa, tá, gente? Então eu vou montar esse outro aqui com vocês. Vamos passar as medidas do estojo. Ah, é. Passar as medidas. Maria de Jesus, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, gente. Tem 30 centímetros, certo? Ó, 30 centímetros por 28,5, certo? Aqui, ó, 4 centímetros. Aqui, ó, tem 5 centímetros. 5 centímetros aqui. Aqui tem 8. Aí, aqui tem 4. Aqui tem 7. Certo, ó. 8. Certo, gente? Ó, 4. Certo? Mas a medida do corpo desse estojo é 30 por 28,5, tá dando aqui, tá bom? Aí vocês fazem esses recortes com as medidas que a gente falou. Esses recortes aqui, ó, pra tirar. Isso, aí vai, vocês vão lá e vão chegar e vão tirar direitinho, tá? Depois, assim que terminar a live, eu quero mostrar os recortes ali de umas capinhas de vacinação que também já é encomenda, mas eu quero mostrar pra vocês que a gente também vende. Acabou? Acabou? Acabou. A outra aqui, tá começada, mas vai... E aí, tá começando. Certo? Aí, a gente vai e dobra isso aqui pra cá, certo, meninas? Ó, a gente vai dobrar isso aqui, assim, certo? E vamos vincar aqui. E vamos rebater uma costura aqui. Ana Cristina, bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Vamos lá, né, meninas? Vamos tentar fazer essa live. Até agora tá tudo bem, graças a Deus. Ai, amém. E enfim, parou com aquele problema. Eu não sei que desgrama que é, mas tudo bem, né? Nossa, é o nosso Facebook aí. Ai, ai. Olha só. E aí, meninas, a gente chega essa outra parte aqui e coloca sobre o nosso zíper, tá? Ó, aqui, ó, certinho. A gente passa aqui uma costurinha. Ó. E aí, meninas, quem vai vir aqui no dia costurar aqui comigo? E aí, quem vai falando, meninas? Já postei aqui. Já postou, Laura? Postei aqui sobre o evento, né? Pra confirmar a presença. Depois as meninas que comentaram eu vou chamar uma por uma. Pra ver se realmente vão vir, tá? Pra nossa micro festinha. Nossa comemoração. De um ano de ateliê, hein, gente? Olha só que coisa boa, né? Um ano aqui com vocês. Isso é maravilhoso. Quem viu, é, vai tá ganhando um kitzinho, tá, gente? Pra costurar aqui na hora. E, bom, a gente vai produzir duas pecinhas. E eu vou tá produzindo no dia uma mochila. E dessa mochila vocês vão ganhar os moldes, tá bom? Olha só, meninas, agora eu vou passar aqui o meu cursor. Tá? E eu vou laço um bocadinho. Ó. Aí a gente, é, coloca tudo em, é, de aparzinho aqui, né, ó, gente? Bem, um rende com o outro aqui, ó, tá? Vamos ver se vai dar o encaixe certinho. Não deu com o dente. Deu certo? Aí eu vou repassar novamente. Fechei, tá? Eu preciso desse canal fechado. É isso aí, Monique, obrigada. Ela falou que ela já compartilhou e já convidou os amigos pra assistir. Obrigada, Mona. Obrigada, Monique. Olha, meninas, aí a gente precisa de duas alcinhas, que são essas aqui, ó, da, ó, assim, certo? Aí eu peguei aqui, ó, aí eu peguei aqui aquele, é, piezo industrial, cortei e vou colocar aqui, ó, em cima do meu zíper, tá? Gente, deixa eu dobrar isso aqui, ó, a gente dobra aqui pro lado de dentro, pra facilitar, né? A gente coloca ele passando um pouquinho pra fora. E aí, ó, Faça uma costurinha. Depois eu corto esse excesso. Aqui também a gente dobra. Ó, dobrei. Esse aqui tem oito centímetros, tá, meninas? Tem oito centímetros aqui. Aí eu dobro ao meio. Faço uma pontinha aqui pro lado de fora. Qual o valor do recorte desse estojo? Tá treze reais, tá bom? Então, ele vai com cinco peças, pra você montar um estojo duplo completinho. Isso aí. E aí, meninas, desvirei ele, coloquei ele no avesso, ó. Aí eu vou unir essa parte com essa, tá? Adriana, oi, bom dia. Bom dia, Adriana. Cíntia, por onde você compra? Você manda mensagem aqui no Outeria Roscinória e no Mensage, onde você vai entrar aqui na página e vai estar lá. Um balãozinho que é pra mandar mensagem. Você manda mensagem e aí eu te respondo. Aí você me fala, é por aqui mesmo, pela Outeria que compra, tá bom? Aí você me fala quantas você vai querer e me fala já o seu CEP, pra que eu possa calcular o frete. Nosso material, ele é estruturado no nylon 600, tá bom? Tatiana, bom dia. Bom dia, Tatiana. Seja bem-vinda. Sim, Adriana, sou eu mesma que calculo. Eu tenho um aplicativo pra eu poder calcular o frete, tá bom? Eu mando o print do valor, tá? Então, assim, é uma coisa bem certinha mesmo. Eu peso tudo aqui em casa, tenho o aplicativo e calculo. Olha, apenas ficando assim, certo? Agora aqui, ó, eu preciso dar um acabamento. Ai, meninas, esqueci de colocar o velcro, tá? Tem que ser posto aqui, ó. Eu esqueci, tá bom? Eu vou colocar agora. Bom, quem esqueceu, quem tá lá no iniciozinho do estojo, é só dobrar ele aqui, gente, ó. Assim, ao meio. Deixa eu ver, dá pra não esquecer. Mas tudo bem, dá pra fazer ainda. Ó, vou dobrar ele aqui pra vincar, fazer um vinco aqui, certo? Só que eu tenho que colocar nessa parte aqui, ó. Na parte onde é o colorido. É, o direito, né, no caso. E aí, meninas, ó. Deixa eu dobrar aqui. Era pra ter posto antes, meninas, tá? Tem que ser no meio aqui, como se fosse o zíper, só que vai ficar lá naquele fundo, né, ó. Tem mais ou menos aqui. Deixa eu passar ele pra cá. Cíntia, cores, em questão de cores, desenho, é vocês quem escolhe. Eu já tenho algumas estampas prontas, eu mando. Se você gostar, eu faço com as que eu já tenho. Se não, você me fala um desenho que você queira, a estampa que você quer, que eu faço e te mando pra ver se você aprova. Isso aí. Gil, o valor do estojo do maletinho, o valor do recorte é 13 reais. A forma de pagamento, eu passo o número da conta através de depósito bancário, tá bom? Então, é 13 reais esse kit, esse kit não, meninas, esse estojo do maletinho é 13 reais o recorte. Vai dois estojos, a aba e a alça e a parte onde dá frente, onde tem o zíper. Deixa eu ver, mostra a peça, né? Vai essa parte aqui, meninas, ó. Essa parte aqui. A alça. E os dois recortes do estojo, tá? Interessadas, manda mensagem aqui no Ateliê Rossioli. Que eu respondo todas, tá? Ai, meu Deus, que lê a ponta do branco. Ah, do branco? Deixa eu pegar aqui meu viés, tá, meninas? Você tem o viés de algodão, tá? De algodão mesmo. Aí a gente, ó, vinca aqui, ó, certo? Pra poder encaixar ele. Tem que ter dois. Aí eu vou cortar logo dois aqui. Ó, a gente vinca, certo? A gente vai encaixar aqui, ó. Tá, vamos puxar aqui. Tá. Vamos lá. Opa, minha canilha acabou de encher. Meninas, nós vendemos também o recorte da capinha de vacinação, tá? Que tá R$8,00. Assim que acabar aqui, terminar a live aqui, vou mostrar os recortes que eu tenho ali já. Olha, menina, aí ficou assim. O que a gente faz? Vamos pegar aqui, ó. Certo? Sempre essa parte aqui, meninas, vocês vão deitar. Aqui tá o nosso zíper, vocês vão deitar essa partezinha aqui pra baixo, tá? Assim, tá? Fátima, oi, bom dia. Oi, Fátima, bom dia. Sou eu aqui, nesse novo horário, só por hoje. Só por hoje, meninas, tá? Nossa live continua de quarta-feira. É, no mesmo horário, seis e meia. Nós estamos fazendo um estojo duplo maletinha. Já mostro pra você. Ó, já vou dar acabamento aqui, tá? Onde eu tô fechando, eu já vou dar acabamento, ó. Eu abro aqui, ó, meu piés. Vou dobrar novamente as perninhas dele aqui, ó. Vamos dobrar ele ao meio, tá bom? Ó, dobrei aqui e vou encaixar ele aqui. Sônia Aparecida, bom dia. Olá, Sônia. Bom dia. A gente é bem-vinda. Colocamos nome e fazemos da forma que vocês quiserem, tá bom, meninas? Aqui é totalmente personalizado. Nós não temos, é... Como eu posso falar? A gente não dá uma quantia mínima pra vocês comprarem. Aqui vocês compram a quantia que vocês quiserem. Tá bom? Isso foi. Giane, seja muito bem-vinda. É sua primeira vez. Olha, seja muito bem-vinda, Giane. Seja bem-vinda, Giane. Certo, meninas? Ó, vai ficar assim com o acabamento. Vamos fechar esse outro lado aqui. Interessadas em comprar, é só chamar aqui no ateliê. Eu falei no começo aqui da live que eu ia pegar um dia aqui da semana pra mim entrar aqui, fazer uma live mostrando apenas as peças que a gente faz na sublimação. Vai ser uma live só de explicação mesmo, pra vocês terem as dúvidas, pra vocês verem o que a gente faz na sublimação, tá bom? Só vou responder todas as meninas aqui, que eu tô um pouquinho apurada agora. Mas eu vou sim tirar um dia pra mim vir aqui e conversar com vocês e explicar como funciona, tal, o que a gente faz, ok? Pode ser corte, né? As lives que já foi feita com os recortes, né? Isso. Só pedir aqui, meninas, pra fazer o outro lado certinho também. Para ver as estampas tem que mandar mensagem aqui na ateliê Rocinoli, que eu te mando todas, tá bom? Você me fala qual peça que você quer e eu te mando as estampas dessa peça que você me pediu. Meninas, eu dou o prazo de uma semana pra mim fazer. Aí depois tem o prazo do correio, que no caso, assim, a maioria de quando eu calculo tem pelo PAC e pelo SEDEX. Pelo PAC demora mais e é mais em conta. Pelo SEDEX é mais rápido e é um pouco mais caro, tá? Aí, pra mim, colocar no correio é o prazo de uma semana. Aí depois tem os dias do correio, tá bom? Isso que a gente vai pegar a encomenda só até o dia 28, né, Mara? Isso. Mas depois, se você for assim, ah, eu quero que a gente é professora, porque uma professora aqui da minha cidade se interessou, a gente faz sim, tá? Isso aí. Olha, meninas, vai dando acabamento e vai ficando assim. Vamos fechar o outro cantinho também dobrando essa partezinha aqui pra baixo, tá? Mesma cor. A gente pega o viés, vou fazer esse lado novamente. Eu pego o viés aqui, abro ele, né, dobro. Dobro aqui novamente. Aqui. E a gente dobra assim, ó. Tá? Passo isso desse lado e desse outro lado também. Deixa eu só medir aqui onde que vai pegar. Aqui assim, ó. Abro. Dobro. Dobro ele de novo aqui, ó. E aqui. Certo? E aí a gente coloca ele aqui, ó. E passa por cima. Alta Santos, Alvozinha, que a gente é muito caprichosa. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, meninas, pelo carinho que vocês têm. Rosa, é... A box maquiagem, o recorte dela está R$18,00. Antes estava R$24,00, a gente abaixou o preço, tá? Agora está R$18,00. Isso aí. Olha só, meninas. Aqui novamente, tá? Tá? Tá. Tá muito bom, né? Vamos dobrar, vamos dobrar, e dobrar novamente, encaixar aqui, eu meço onde vai dar aqui, dobrar aqui, dobrar, 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 mais uma vez, agora é só em fechar, o valor da necessaire está R$5,00, tá bom? Socorro Pinheiro, bom dia, manda as aulas, parabéns, muito obrigada. Muito obrigada. Agora, ficando assim, vamos desvirar a peça, né, ó, pego aqui, ó, assim, aqui, ó, desviro, pego aqui em cima, desvira. A gente vai ajeitando, pega o outro lado aqui também, a gente desvira, dá uma ajeitada aqui na costura, né, tcharam, 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 como diz, tcharam, tcharam, olha só, certo? Certo, meninas? Olha, assim, os dois sujinhos. Bom, agora, vou pegar aqui de novo a minha aba, né, vamos lá, vou colocar ele aqui e o outro aqui, ó, o velho, tá, meninas? Ó, o zíper, vira ele pra lá, o zíper, vira ele pra lá. O zíper eu vou sempre te posicionar os dois no mesmo lado, tá, meninas? E aí, ó, eu vou subir essa parte aqui e vou descer essa outra pra cá. Ó, já tomou forma. Tá vendo, ó, coisa mais linda, olha só. E aí, eu vou arredondar aqui, tá, meninas? Quem quiser arredondar essa parte aqui também, mas eu acho que eu vou deixar quadrada essa daqui e essa parte aqui eu vou, só essa daqui de cima que eu vou arredondar, onde tem o desenho, tá? E vou colocar aqui, ó, agora a nossa segunda parte do botãozinho em vantagem. A fêmeazinha. É. Mas agora, vamos lá, vamos marcar aqui. Ficou lindo, né, meninas? Olha só, muito bonitinho, né? Gostei também. Olha só, ela faz aniversário sábado, né? Check-in. Acho que é sábado, né, Rafa? Olha lá, meninas, ó. Fiz uma bolinha onde vai pegar o meu botãozinho em mantal. Vamos ver se vai dar certinho aqui também, peraí. Ficou lindas, né, meninas? Os meninos que tiverem interesse, manda mensagem aqui, tá bom? É isso aí, meninas. Porque a gente faz em qualquer estampa, coloca qualquer nome, tá bom? Fica uma coisa bem legal. Pra volta às aulas, então... Bem legal mesmo, né? Olha, meninas, tá aqui, ó, a marcação. Agora, eu pego de novo o meu gabarito, não tem que pegar outro gabarito, porque o meu outro que me eu sumi. Fiz o apareceu do mapa. A gente vai ficar indo pro chão. Ó, vou pegar aqui esse gabarito aqui. Coloco naquela marcaçãozinha aqui, ó, do meu lápis daquela hora. Coloco bem e faço a marcaçãozinha. Aqui, mesma coisa. Tá, tudo. Vou ficar aí. Vou buscar o outro. Tá. Tá. Meninas, nós não estamos usando plástico. É um nylon 600, tá? Ele é bem resistente. E esse daqui que agora, olha, é a sublimação. Sou eu mesma que faço as estampas, tá bom? Esse daqui, ele é todo personalizado. O forro eu usei como o nylon 600, tá? Aqui dentro, aqui, ó, nylon 600. E aqui é a nossa sublimação. A Rafa falou assim, tia rei, não vejo a hora de chegar sábado. Nove anos, tô ansiosa. Olha só, Rafinha. Já, já chega. Já, já chega. E passa que passa, né, Rafa? Mais uma primavera da Rafa. Mais uma. Mais uma primavera, né, Rafa? Isso mesmo. É lindo e muito prático de fazer. É muito prático. Deixa eu... Deixa aqui um pouquinho ele, pra poder caber meu... Ó, meninas, tá? Vou botar aqui, entendeu? Então, aperto. Vou colocar aqui o outro, vou lá buscar um gabarito ali, rapidinho, rapidinho. Enquanto isso, vamos olhando ali pra trás, olha só. As coisinhas que a gente faz. Olha só. Aquele dali, que tá uma corujinha com cupcake na mãozinha, né? É o kit de dia dos professores, tá? Tem a capa, tem o kit de higiene bucal, a necessaire e a bolsa. Voltou. Voltou. Voltei, voltei. Olha só, vou buscar essa pecinha aqui, tá, meninas? Ó. Aí a gente vai colocar, ó. Certo? Ó. Nosso forro que a gente tá usando aqui é o nylon 600, tá bom? A Rosa falou assim que ela acha muito lindo. Mãe e filha trabalhando juntas. É isso aí, é muito legal. Muito bom mesmo, meninas. Então, vamos lá. Olha só. Agora, eu vou arredondar aqui, tá, meninas? Vou pegar aqui meu pône, ó. Meu pône de linha mesmo aqui, tá? Ó, coloco rente aqui e rente aqui. Sim, eu faço estojo duplo maletinha de qualquer tema. De coruja, sem coruja, de princesa, sem princesa. Qualquer um, viu, meninas? Qualquer coisa, meninas. Qualquer estampa. Qualquer estampa que vocês quiserem. Dá pra fazer com estampa masculina também, tá? Pra os meninos, tá bom? É, dá sim. É? Ó, quem tiver vindo aqui no dia, a gente vai tá produzindo um estojo, né, Lara? Isso. Vai tá produzindo aqui na... Um ano de ateliê, tá, gente? Do aniversário do ateliê. Vai tá produzindo aqui um estojinho desse, ó. A gente vai tá produzindo um estojinho assim. E mais uma peça que eu vou tá vendo aí direitinho, pra vocês estarem costurando aqui comigo, tá bom? E vai levar pra casa o molde, só o molde da mochila, tá, gente? Agora aqui, meninas. Eu vou colocar o viés, tá bom? O viés eu viro a minha peça pra... Do lado de dentro aqui, né? O que tá isso aqui? Ela comprou uma tesoura nova! Uma tesourinha! Uma tesourinha agora. Tá precisando, né, gente? Cadê meu viés azul? Meu viés azul... Vou pegar aqui o meu viés, ó. Sim, é isso mesmo. Aí começou a cair demais a live de ontem. Eu vou deixar o print ali, pra vocês verem o que que aparecia aqui pra mim, que tava me impedindo de fazer a live. Olha, meninas. Aí eu pego aqui, ó. Dobro a pontinha do viés. Tá? Vou colocar o grão. Olha só, meninas. Aí a gente coloca aqui, ó. Lá de dentro, tá? E vou seguir, meninas, ó. Tô seguindo aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma... Do nosso viés, ele já tem uma marcaçãozinha, né, ó. Então eu vou seguir aqui. Vou passar uma costura rente aqui, tá bom? Diva! Onde é que você compra? Você compra aqui mesmo, no ateliê. Você manda mensagem aqui pra mim e fala qual a peça que você gostaria, tá? Luísa, nosso endereço... Nós moramos em Ribeirão Pires, São Paulo. Vai ser aqui na nossa casa mesmo, tá bom? As interessadas... Minha linha acabou. Peraí, gente. Vou trocar. Vai conversando aí. Ah, tá. As interessadas para vir aqui em casa no aniversário de um ano do ateliê vai ter um grupo fechado onde vai estar o endereço, ponto de referência, horário que começa, tá bom? O que a gente vai fazer, como que vai ser. Vai ter um grupo fechado somente para as meninas que realmente marcam a presença, tá bom? Isso aí, meninas. Quem quiser no dia, vira até o centro da cidade e não souber vir até aqui, meu barulho busca. É isso aí. Tá bom? Busca até o centro da cidade. Olha só. Vou jogar essa parte aqui lá para cima porque essa parte aqui eu deixei ela quadrada, tá, meninas? Mas, ó, joga aqui para cima aqui, ó. No biquinho aqui, né? Joguei ela, vai ficar assim. Ai, meu pé. Né? Vai fazer um vinco aqui. Aí eu pego esse vinco e vou descer, eu vou pegar essa parte aqui que eu joguei para cima e vou descer ela, ó. Verdade, né, meninas? Ontem estava ruim mesmo a live. Nossa. Nossa, a gente estava um terror. Terror. Ai, credo. Sim, nós moramos em São Paulo, Ribeirão Pires. O endereço aqui da nossa casa nós só vamos passar para as meninas que realmente for confirmar a presença que vai vir, tá bom, meninas? Nós deixamos um post aqui no ateliê que é para confirmar a presença no evento. Aí está tudo escrito lá, tudo ok. Vocês têm que comentar eu que aí depois eu vou chamar cada uma e para ver se realmente vocês vão vir, tá bom? É, meninas, que daí eu vou... Para mim não fazer coisa com sobra aqui, né? Eu vou ter uns moldes. Aí vocês vão ganhar esse molde dessa mochila que eu vou estar produzindo no dia, tá? E a gente vai estar produzindo duas peças junto, tá, gente? Isso aí. Duas peças bem simplesinhas juntas e a última é uma mochila e vocês vão estar levando o molde em tamanho real. É isso aí. Tá bom? Maria Rocha. O aniversário do ateliê vai ser no último sábado do mês de outubro que agora eu esqueci, vai ser dia 27 ou dia 28, alguma coisa assim, que agora eu esqueci o dia exato, mas vai ser no último sábado de outubro. O que precisa para poder vir? É só você comentar aqui no post que eu deixei. Você vai comentar eu, aí depois eu vou chamar cada uma para ver se realmente vai vir e essas meninas falarem, realmente eu vou. Aí eu vou colocar num grupo fechado, tá bom? Para mim passar endereço, horário e tudo mais. E o horário vai ser a partir da uma, né, Laura? É isso. E aí a gente vai só até confirmar as pessoas para que eu possa cortar os moldes e já deixar tudo certinho para vocês, tá? A pontinha certa, tá vendo que não sobra. Sim, nós fazemos sublimação de qualquer tema, tá bom? Tanto infantil como para adulto, de games, fazemos qualquer estampa. É só você me falar que eu faço, tá bom? Ó, meninas, cortei aqui, tá, meu viés? Passando um pouquinho para o lado de cá, tá, ó. Certo? Vamos virar aqui o lado de direita aqui da nossa peça, né, ó. A gente vai vir com a pele bem aqui. E aí, meninas... Meninas, nós vamos vir com uma linda peça para beber em breve, né, mãe? Isso. Vai ser bem legal, vai ser... Ela vai ser feita na sublimação, tá? Acho que muitas de vocês já devem conhecer, mas a gente também já vai estar fazendo, tá? E vai ser bem bonita mesmo. Espero que vocês gostem. Em breve a gente traz aqui para vocês. Olha, meninas, aí a gente vira aqui, ó. E aí a gente vai... É... Passar de novo uma costura por cima desse viés, tá? Sim, essa peça aqui, ela é toda na sublimação, tá bom? É toda na sublimação, gente. Só o fogo que eu coloquei o nylon 600, tá? Isso. Vou colocar de novo uma costura aqui. A Luísa falou assim que dia 27 é o aniversário dela Vai ser o último sábado do mês De outubro Acho que é isso mesmo Aí a gente já aproveita Parabéns, hein Meninas, vai ser gratuito, tá bom? A gente não vai cobrar absolutamente nada É gratuito, tá? Tá bom, menina Não vou também cobrar nada do que vocês vão estar produzindo aqui comigo, não, tá? Não mesmo, tá? Vai ser totalmente gratuito É uma comemoração mesmo de um ano do ateliê Isso aí Cris Alves Tá bom, resolve o seu problema aí com o seu cartão E depois já entre em contato comigo Pra gente já começar a produzir as estampas, tá? 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 Olha aqui, isso aí vai chegando ali naquele cantinho, né? Um lado eu fiz arredondado e um eu deixei quadrado. Mas quem quiser arredondar os dois, faça arredondinho também. Fica um charme. Aí eu empurro aqui, ó, assim, quero encontrar essa parte com o hélice, peraí. Ó, vou segurando. Sim, nós vendemos esse projeto de estojo do molequinha, nós vendemos ele sublimado, tá bom, meninas? Ele é estruturado no nylon 600, fazemos em qualquer estampa, colocamos nomes, tá bom? E não damos quantidade mínima para compra, tá? A quantia que vocês desejaram. A Luísa falou que quer vir sim. Então vem, não perde, vai ser bem legal, vai ser uma coisa simples, mas vai ser de muito coração para vocês, tá? É, vai ser bem legal, gente. A gente vai costurar, a gente vai se divertir. Nesse dia também vai ter peças prontas à venda, vai ter recortes, tá bom? Vai ter bastante coisa legal, tá? Aí quem quiser compra, vamos usar depois de pagar o frete, já compra aqui na hora, tá? Aí vai ter bastante coisa legal. A gente vai fazer um sorteio, né, Laura? Isso, vai ter sorteio de recorte, tá? A minha mãe, ela vai dar o molde da mochila que vai fazer no dia, já para a volta às aulas. Vai ser bem legal, meninas, vocês não podem perder, tá? E lembrando, vai ser gratuito, tá? Não vamos cobrar absolutamente nada. Vai ter bolo. Vai ter bolo, vai ser bem gostoso. Vai ser bom demais. Aí, isso. E agora, ó, a gente coloca aqui o estojinho aqui, e coloca o estojinho aqui, vira essa partezinha, né, ó. Tcharam! Tcharam, meninas! Tamanho da alça é 25 por 8. 25 por 8, é a alça, tá, meninas? Olha só que show! Cadê o bolo? Vamos montar o... Então, vendemos sim o recorte, vai 5 recortes para vocês, ok? 5 recortes por 13 reais. Você vai montar um igualzinho a esse aqui. É, vai ficar assim, meninas, tá? A coisa mais linda. O planeta. Olha só. Esse aqui eu não coloquei o revite, tá vendo? Ele fica assim, ó. É, fica mais bonitinho com o revite. Coloca o revite e fica mais acentuadinho, né? Olha só que lindo. Certinho. Luz é mais lindinha. Nós também estamos com uma novidade, meninas. É... Para as mamães que querem descobrir o sexo do bebê. Nós fizemos para uma cliente nossa que ela pediu, que é a minha tia, né? Ela veio aqui em casa e ela pediu. A gente fez uma almofada revelação. Nós vamos estar montando uma aqui para vocês. Vamos estar vendendo recortes também, tá? Vai ser bem legal. Bem legal, viu, gente? Eu não tenho aqui para mostrar. Isso. Mas ela ficou assim, show de bola, tá? Ficou mesmo. Quem quer fazer o chá revelação do bebê, ficou bem legal. Ficou mesmo. Aí é uma almofada, tá? É uma almofada. Surpresa! Fica bem bacana. Fica muito legal, viu, gente? Olha como ficou. Olha aí, gente, ó. O estojinho. Deixa eu só falar aqui. Aqui, meninas, ó. Aqui você coloca botãozinho ou imantado ou botão Ritas, tá? Para eles ficarem unidos, esses dois estojos, tá? Aí é só colocar o botãozinho que eles vão ficar bonitinho aqui dentro. Tá bom, meninas? É isso aí. Mas é isso aqui, ó. Tá bom? Tá pronto. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu gostei muito. Não. Como que funciona? Vai cinco recortes para você montar um desse. É. Cinco recortes. Você monta um. Um. O que é os cinco recortes? Vem essa parte, essa parte de trás. Deixa eu desmontar ele. Ele é composto de cinco recortes. Cinco recortes. O que é os cinco recortes? São os dois estojinhos, né? Isso. Dois estojos. Dois estojos. Essa parte aqui, meninas, ó. Das costas, né? Aqui é o corpo da peça, no caso. A alça. A alça. E essa parte aqui. Que forma cinco recortes. Um recorte. Dois. Três. Quatro. Cinco. Para produzir. Um. Um desse. Tá bom? Por treze reais. Tá bom? Interessadas, é só chamar. Certinho. E agora eu quero mostrar para vocês os meus recortes ali, que também já é de uma outra cliente, meninas, as cabinhas de vacinação. Isso aí. Pega elas prontas também. Olha só. Olha só como é que vai. Ó, para vocês produzirem assim, menina. Ó, para produzir uma capinha, vão sete recortes por oito reais. Uma capinha vai sete recortes para produzir uma. E sete recortes, ó. Um recorte, que é uma... São duas abas, né? Ó, para colocar a capinha da caderneta, né? Então, um, dois, três, que é um bolsinho com um forrinho. Um, né, ó, quatro, cinco. São sete que você falou? São sete. Você esqueceu de contar daqui de dentro. Aí, um, dois, que vai, ó. Dois. Só aqui são dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Certo, menina? Como que ele chega aí para vocês, ó? Deixa eu tirar daí, por favor. Vai chegar o corpo da peça, as duas laterais, corpo da peça, as duas laterais. Essa parte interna, né? Este bolsinho, que ele tá aqui, ele não é estruturado, ele é apenas no forrinho mesmo, tá? Só no tecido. Só aqui no tecidinho, ó, que ele vai aqui. Isso. E a lapela. E a lapelinha que é essa daqui, gente, de abutuada. Tá. E já tem a live aí. Isso que foi feito num domingo. Foi num domingo passado aí, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar as outras estampas, ó. Ó, temos essa. Tem essa, da ursinha. Da ursinha, olha. Tem o do ursinho. Tem o do ursinho. Do marinheiro, né? Aqui, né? As duas partes. Olha só. Interessadas, é só chamar, tá oito reais, tá bom? Olha só. Do meluzinho. E do macaquinho. Macaquinho. Lindo, né, meninas? Muito lindo, né? Bom, meninas, então é isso. Enfim, conseguimos fazer a live. Graças a Deus, né, meninas? Porque, nossa senhora, ou coisa que tava ruim, viu? Já tava me dando um negócio até ruim aqui. De não poder tá conversando, tá fazendo a minha live, tá bom? Isso aí, Cris. Nosso valor é um valor bem acessível pra todas, tá? De ótima qualidade mesmo, mas a gente sabe cobrar um preço bem acessível pra todas, tá bom? Porque, assim, a gente quer que vocês também consigam vender, tá bom? É, né, gente? Não é só a gente, né? Mas vocês também. Exatamente. Fazer um precinho legal aí pra suas clientes, né? Exato. Porque não tem como colocar um preço absurdo em recortes, né, meninas? É isso aí, tá bom, meninas? Tá bom. Espero que vocês tenham gostado do nosso estojinho aqui, duplo, maletinha. Tá bom, ó? Gostou de bola, eu gostei. Interessadas, chamem, falem a quantidade e mandam o CEP. É isso aí, quem tiver interesse, só chamar a Larissa aí no... No mensagem. E aí, ela conversa com vocês sobre estampa, enfim, tira aí a dúvida de vocês, tá bom, meninas? Um beijão. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, Deus com Deus. Um beijo.